Música 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 Bom dia Brasil Mais um dia que veio Estou morto Depois do dia de ontem de cansaço A gente teve Caraca, teve Skate elétrico Passeios, eu esqueci o que eu fiz Mas hoje o dia Vai ser mais intenso ainda Daqui a pouco a gente tá subindo Olha eu ali, eu tô espelho Daqui a pouco a gente vai Subir aqui na montanha de Vale Vale Mountain E também vai ter minha corrida Eu vou fazer uma corrida Então Tomar um mega café da manhã agora Aqui no almoço Não posso pegar muito pesado E aquela parte divertida Que a gente mostra o café da manhã dos gringos Que é uma loucura Café da manhã de gringo é muito louco Se liguei Vamos tentar entender o que tem aqui Isso aqui é um bagel Isso aqui é uma batata Tem um abacate Um ovo Uma grapefruit Uma melancia, uma saladinha e ketchup Esse aqui É o tradicionalíssimo café da manhã americano Essa coisa é louca Mano Outra coisa muito importante O café americano É horroroso É um puta chafézão do caralho Não tem gosto de nada E eles não param de servir A partir do momento que você pedir o café Tinha que ter alguma coisinha pra você virar Assim ó, pum, botar um vermelhinho Que mano, eu viro as costas Olha, tá cheio de novo isso daqui E eu não aguento mais beber café Então provavelmente eu vou tipo Por favor Só para de botar essa merda no meu copo Brincadeira, amo vocês gente Eles me tratam super bem aqui Nunca fui tão bem tratado Mas o café é horrível Você tá louco Pedi uma panquequinha De sobremesa E veio o que? Um baconzão Por que que veio um baconzão na panqueca? Isso é animal Isso aqui ó Estilo de vida americano Tudo tem bacon aqui Você pede um café Vem bacon Dentro do café Você mistura açúcar com bacon Essa daqui é a Anitta Diga oi Anitta Olá Ela me convenceu a tomar isso daqui Que é um ginger shot Uh... Deve ser... Deve ser... Deve ser... Ok, então... Deve ser... 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 A ideia é que esse ginger shot Ele é bom pra garganta E eu tô começando a ficar doente Como vou correr daqui a pouco Eu não quero morrer Então é tipo... Gengibre com limão Mas o meu com certeza Só tinha limão Os gringos me enganaram A cidade de Vail Tem uma carinha de cidade europeia Porque a origem dela é muito legal Essa cidade ela foi descoberta por um grupo de paraquedistas norte-americano Que eles fizeram o treinamento deles pra segunda guerra aqui Já que tinha um clima muito parecido com o que eles iam enfrentar lá na Europa E aí... Os caras foram pra Áustria Conheceram uma cidade que chama Tirol E eles gostaram muito dessa cidade Que é uma estância turística de esqui Que fica lá na Europa Então quando eles voltaram pros Estados Unidos Eles pararam e notaram que o clima era muito parecido E que eles podiam fazer algo parecido aqui nessa cidade Então eles acabaram fazendo uma... Cópia barra homenagem a Tirol Aqui nos Estados Unidos E esse lugar se tornou uma das maiores estâncias turísticas de inverno dos Estados Unidos E você vê que é um lugar que respira esportes de neve Qualquer lugar tem uma loja pra você alugar esqui, alugar snowboard É... Eu sei que no inverno o Rio Onde está sendo a competição de caiaque congela e o pessoal patina E é um lugar que vive de turismo e mesmo no verão Eles também conseguem viver de esportes de aventura Já que aqui eles fazem muito mountain bike, rafting, caiaque Então você vê que é um lugar que vive de turismo Mas é um lugar incrível assim É apaixonante a arquitetura dessa cidade Isso aqui é uma gôndola Que leva lá pro topo da montanha Vou ver se eu consigo subir lá também Que eu quero mostrar pra vocês como é que é a vista da região É... 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 Maluco, que lugar bonito, irmão. Puta que me pariu. Aqui, ó. Isso aqui é neve. Isso aqui é uma bola de neve. Vândalo. Olha isso. Tá meio suja. Vou fazer um pequeno... Leonardo Filomeno. Não ficou muito bonito. Esse aqui é o Leo. Olha, do céu. Caralho, maluco. Olha essa vista chapa. Puta que me pariu, irmão. Caralho. Maluco. Olha isso. Estamos aqui no topo da montanha, que fica a não sei quantos mil pés de altura. Eu tenho a menor ideia do quanto que é um pé de altura. Então, eu só sei que a gente tá alto. A vista é incrível. Acho que, mano... Liga. Toda a região é cercada de montanha e, lógico, a gente tá aqui no verão, né? Começo do verão aqui nos Estados Unidos. Então, a neve tá começando a derreter. Mas aqui, durante o inverno, é onde o pessoal vem pra esquiar. Então, o pessoal sobe até aqui e desce ou de esqui, ou de snowboard, ou de... Sei lá, urso, de volta pra cidade. Ih, mano, é um lugar em... Mano, isso aqui no inferno deve ser um absurdo de legal. Aí, você liga ali, ó. Se você reparar ali, ó. Tem aqueles carrinhos que a gente costuma ver em filme de neve. Mas, esse lugar é maravilhoso, velho. Eu acho que é provavelmente uma das vistas mais incríveis que eu já vi na minha vida. E dizem que o estado do Colorado inteiro é assim. Que é... Tudo é sobre natureza, tudo é sobre... Esportes. Então, é onde o pessoal vem fazer trilha, é onde o pessoal vem fazer mountain bike. Que viagem, amigo. E respirar é difícil no topo, tá? Qualquer respiradinha é pesada. Você precisa respirar duas vezes pra respirar uma, tá ligado? Uh, que rolê maneiro. Esse daqui é o Alpine Coaster. É uma montanha-russa manual. Então, vou mostrar pra você um pouquinho do que rola aqui. Mano, mas é... Ira... Mano. Nossa Senhora. Que brisa fazer esse rolê, velho. Porque é tipo uma montanha-russa com acelerador e brake. E na neve. E, mano... Caralho, velho. É... É muito irado, mano. Sério. Pega essa brisa, velho. Olha isso, mano. Olha onde... Caralho. Olha onde a gente se preparava. Tipo... Aonde que eu ia imaginar que ia estar num rolê desses, velho. Aonde, tipo... Ai... Isso é tipo um sonho, parça. Tipo... Caralho. É um sonho, irmão. Tipo... Acho que eu nem tô conseguindo aproveitar direito de tão... É... Em choque que eu tô com... Com tudo que tá rolando e as coisas que eu vou fazer. E o quanto tudo é lindo. O quanto tudo... Eu só via em filme, em imaginação, em livro. Essas coisas que você não... Poder ver, tipo, tudo por aqui é... É muito irado, velho. É muito irado. Puta, que experiência maneira, velho. Isso é um sonho! Eeeeeé! נ ticketsseну! O... 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 Caralho, que foda! Caralho, que foda! Caralho, que foda! Que rolê! Maneiro, irmão! Cê é louco, pai! Puta, mano, do céu, que brisa! Você está divertindo? Mano, que da hora essa fita, velho!